O machado tem cinza. Isso que é segredo, isso que é segredo. Nem quem fez o vídeo que eu queria ver. Olha o remix. Oi pessoal. Hoje vamos vir e reagir. Desculpem. Todos os segredos de que, Paula? Do Skibri Toilet. Do episódio 1 ao 40. Bora. Tem um quadro. O Little Gman. Quem é Little Gman? Tem um jogo que eu naveguei nesse mod. Que é o jogo onde fizeram essas animações de Skibri Toilet. Aí Gman é como se fosse o personagem principal. Ah sim. Mais um quadro. Esse é o personagem principal, né? Não, o personagem principal é a câmera. Esse daí é o vilão. Vira o Gman e o Gordon. O gênio da lâmpada. O outro quadro. Mais um quadro. Onde quadro? Onde quadro? Esse Skibri Toilet é o Skibri Toilet. E o Victorio. O Victorio? É. Ah é. O Victorio. Não, não é. O novo segredo. 3 e 2. É isso daí. Olha lá. O Gordon Freeman. Do Huffleup 2. Mas qual o segredo tem? Tem um homenzinho, né? Tem o Gman. Tem o Gman. Correndo. Morre. Será que foi daí que surgiu o Skibri Gman? Será? Mais um Gman. Mais um Gman. Gman? Mais um. O que é isso? Estou comendo boi. Viu o que que eu vi ali? O que? O que? Olha o olhinho dele. Olhinho de... Não é... Ah! Ele tá satanama privado. Esse daí foi o primeiro que a gente viu. Foi? Foi. Olha lá. Todo mundo virou o Skibri de lá atrás. Olha lá. 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 O Gman e o Gordon dançam. O Gman e o Gordon dançam. O militar. Óbvio que vai ter pessoas... Militar aí, né? Os bichos gigantão lá voando. Isso aqui é o quê? Ela vai cagar agora. É. Isso aí também remete a Guerra nas Estrelas, né? Essa música aí. É. O Gman dançando... Ah! O quadro... Isso aparece em todos os episódios, praticamente. Esse quadro aí. Especial. Homem-Aranha! 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 Tem também esse outro aqui, ó. Será que alguém falou, Gman? Não, é figurante. É figurante. É figurante. Ó, mais um Gordon Fibre. Mudaram, mudaram a música. É. Deve ter recebido um... Um strike, um... É, não sei o que. Ah, o Gordon Freeman e o... E esse outro gê que eu não conheço. Eu também não sei quer, não. Nenhum. Estão dançando. Tem muita gente mais, mais. É. Só... Só uma frota. Tá chegando mais aí. Só uma mini frota ali, ó. É o Gman. Esse aqui é o Gman. Esse é o mais forte do Skibre Toilet. É o único que solta laser. É um ataque zumbi, né? Gman. Ó o Gman aí. Outro Gman. Ué, isso aí também não tem nada. Será que tem alguma coisa aí na janela dos prédios? Ó, ó. Ó o Skibre Toilet. Óbvio, né? O Skibre Toilet vai passar. Vai ter que matar... Ó o nosso troféu, o nosso troféu. Lembra? Lembra? Descarga. Descarga, né, viu? Tem que dar descarga. Ih, vandalizou. Um policial, né? O que é esse policial? Ah, eles tão vandalizando, eles tão vandalizando. É. Tô marcando território. Aí, ó. Aí ele morreu, o Skibre Toilet. Olha, ó. O Skibre Toilet. Ó, viu? Ele morreu, aí foi pro... Foi pro selva, tá aí? Aí ele invadiu. Tão invadindo aí. Legal. Bombeu. Bombeu. Ih, descarga. Joinha. Joinha, joinha, pessoal. Joinha, joinha. Se inscreve no canal. Ó, ó, ó. O que é isso aí? Inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. É. É mais privado. É um triplet. Ai, é um gmail. Não, não é um gmail, mas é um Gordon ou outro gmail caído aí. É. Ele tá sendo triturado ali. É um triplet. Uh, adapt! Come explorar esse lugar. Uh, adapt my grab! Ó, ó, mas o voador. O voador não é segredo. O voador não é segredo. É. Deve ser segredo. Ele ia entrar a placa vandalizada. Ele ia tão vandalizando a cidade. É. Não, a gente tá marcando território, né? É, tá marcando território. Mais uma guerrinha. Esse aí, ó, é um mais velho. Ih, chegou os e-mails. Meu céu, soltão do laser. Guerreira. Ó a câmera, ó a câmera. A aranha, a aranha câmera. Vamos lá na segredo. Ó, 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 o voador. Pra cavar com eles. Pra tentar cavar com eles. Pra tentar cavar com eles. Caraca, ó. Só deu uma... Não, Gmail. É o voador. O voador também solta laser. Ah, mas... Você falou que o Gmail era o único que solta laser. Não, o voador. O voador, como é que ele vai atacar? Ah, chegou um kamikaze. Também era... Também era segredo. É o kamikaze. Ah, esse daí é o que vem voando. Esse daí é clássico. Também é kamikaze. Também é kamikaze. Também é kamikaze. Câmera dançando. Ó, marrom. Toalete marrom. Mas tinha até em cinza. Ó, isso que é segredo. É isso que é segredo. É isso que é segredo. É isso que é segredo. Não é brown toilet. É isso aqui. É bababoy. Nem quem fez o vídeo que eu queria ver. Mas quem é bababoy? O que é bababoy? Bababoy é um meme. Ah, esse aí. Ó o remix. Esse aqui é bababoy. Não, esse daí é o remix. Pronto, já sabemos o que quer. Vamos voltar de paradis. Pronto, já sabemos. Chegou. Esse cara ainda sabe do meio que ia ser segredo. Ó, caiu. Caiu. Agora... Ah, esse aí. Claro, claro. Primeiro também. Esse aqui é espiã, né? É privado espiã. É privado espiã. É a câmera espiã. Primeira missão. Primeira missão da privada câmera. Ah, o cientista. Ele vai aparecer mais pra frente. Ele vai aparecer mais pra frente. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ó, tem um cá. Ó, tem o... Esse daí é do... Explodiu. Tá. Ah, a primeira aparição da aranha. Ah, segredinho. Lá em Tollet. Ah, ele tá cego. Ele era cego. Olha, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Cabedos danificados estão... Aqui, ó. Você vê se vê aqui, ó. Tem aqui, ó, né? Tem o G6 aqui no meio. Tem uma aranha. Tem dois voadores. O cego. Tem o... O cambikaze. Tem... Esses dois aqui, ó. Eles estão meio estranhos, né? Essas aranhas aqui, ó. E tem um triplo aqui, ó. Tem praticamente todos que estão ali. Eles tentam explodir, só que aí não dá certo, né? Porque é todo mundo, né? Mandar laser. Não se manda mais. Não tem que mandar direto no bicho. Aí, ó. Aí, tá começando a tirar. A guerra, a guerra começa. Aí, ativou ele. Ativou. Ó, 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 ó. Janela. Ih, quebrou o monumento. Tá, tá voando pra outra polícia. Ah, chegou o ramo, né? Chegou, chegou, chegou. Isso daí é... A polícia não aguentou. Tem que chamar o militar. É. Agora vem o gigantão. Ó, o gigantão. Então, foi parar na janela. Caralho. Essa areia é muito fraca. Ah, chegou o gigante deles, né? É, o gigante. É, joinha, pessoal. Joinha, joinha. Joinha. Agora eles estão confiando. Só o gigante tá fazendo o trabalho. Estão lá comendo batatinha. O gigante tá poderoso. Ó, tomou de socão. É. Será que vai ter a nova arma secreta? Para acabar com esse gigante. Não, o gigante... Ah, vai. 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 E o gigante... O gigante não vai ter nem chance. Aí vai pro próximo segredo. Isso. Finalmente, depois de muito tempo. Preste atenção pra ver se tem algum segredo. Aí vem o segredo. Aí tem o segredo. A torre gemma ali no fundo. Ah, é. A torre gemma. A torre gemma. O gigante do Half-Life 2. Foi. É o jogo. Também, né? A cara dos bichos. Modelo é do Half-Life 2. Ih, agora já era. Agora já era. Quai. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Não, não. Será que eu não consegui? Será que você é pesadão, hein? Conseguiu. Será que eu consegui? Não, não conseguiu. Não conseguiu. Vou dar uma surpreendida. Não consegui. Não conseguiu. Isso daí é roubado, hein? É roubado, hein? Quantas cabeças? Seis cabeças? ta consertando o robozão olha o engenheiro todo mundo pense ai tem dois pontos servos vai girar a fábrica viram com tudo viram grandão e foram embora camera man mark ah é o simbolo dos camera man que isso só o dedinho jogou só uma bolinha de ogude jogou só uma bolinha todo mundo já foi tem algum segredo aqui não não joinha 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 e ela ta comendo olha ta espancando agora o pro player é olha o grandão olha o grandão o avião dos camera man agora ta comemorando na rádio main é essa musica ai tem copyright rádio main chega a pilotar na privada ta fugindo olha o bichão que isso ta andando na parede agora é a parte mais épica uma arma sônica olha que isso que isso o cameraman parece que não é mais o cameraman é o speaker man eles tem alto falante esse dai que a gente ta esse dai é o cameraman esse dai é o cameraman porque só o cameraman consegue filmar esse dai eu acho que o cameraman iiii vem vem o um barney um barney não ganha esse bicho não vai chegar o flash vai chegar o vermelho gigante ai ó é o giant speaker man esse dai é mais forte do que o cameraman gigante não não tanto que você vai ver o que vai acontecer com esse bichinho ai joinha de novo mais espião olha olha o tanto mais um brown toilet mais um brown toilet tem um brown toilet aqui são raros né tem tem quase 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 joia ah esse dai é o toilet mafioso eles estão arrumando um plano ah esse aqui é o chapéuzinho do al capone tinha até um gato chamando al capone o que 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 isso dai que eu achei nas rodias e só tem os grandão ai vem os pequenininhos eles estão na região da mafia viram? ii See Yea já era fällt oh oh já foi matou o capone que é isso que isso وال vampiro chupou o o sangue dele tem machucado aqui no pescoço dele hosso o emotional ele é humano e a mulher mulher cameraman primeiro olha lá no jornal dele ele ta lendo sobre esquivro de toilet mas esse aqui esse aqui é o cabeça de alto falante esse aqui é o cabeça de rádio e esse dai é perigoso esse dai é perigoso só olha pra você saber que ele é perigoso o que é isso? tem velocidade esse dai é mais perigoso tomou nossa nossa não adianta correr será que vai pegar a manhã da minha pessoa? que isso vai 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 não tem pra onde correr agora o cientista vai entrar ele vai implantar uma invenção dele vai morder agora os eles controlam os cameramen agora você já sabe o que vai acontecer com o vermelho agora olha o que é isso? ai eles fazendo arte ai chega o bichão olha o bichão o bicho controlado é ai vem vários ta infectado né? ta infectado o exército o exército eles são mais bravos né? são mais guerreiros olha olha que isso? esse dai é o é o esse dai é o que usa a arma oh meu deus oh essa é a parte triste essa é a parte triste olha lá lá em cima lá em cima vem dois tadinho foi pego nem percebeu ainda joinha da joinha ela explodiu não vai explodir vai ser controlado o que é isso ai? a cor mudou a cor mudou a cor mudou a cor mudou vermelho ai tava vermelho é ficou amarelo porque agora já desiste que britão em leite é vai mudar a cor mudou e agora perdemos ua? os cameramen vão se render ou não? acabou por aí não sei aaa virou homem de ferro é é igualzinho homem de ferro olha lá olha ali agindo de novo olha lá olha o gman nova invasão agora agora nova geração olha o youtube youtube não deixava acabou com o youtube acabou com o youtube acabou mesmo nesse coisa mais famosa do youtube acho que britoilete eita explodiu que aberração é isso ai ta vindo ta vindo ta vindo ta vindo ta vindo ta vindo sumiu ta vindo ta o que foi acontecer ai? entrou no o que é isso ai? chegou um controlado deu um tapão segurou 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 vou tirar eles tiraram 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 ai ele vai aparece daqui a pouco você vai ver se vale de tambem vai aparecer daqui a pouco e esse aqui parece aquequequead anyone é ele controla 呵 ó pegaram ele joinha 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 será que vamos fazer um antídoto pro人? ai esse daí é um antídoto essa arma Só que ela só funciona nos pequenos Ela vai funcionar perfeitamente nesse bicho aí Testou Matou o bicho de trás Só que ela só funciona neles Nos pequenos Mas agora no grande é meio difícil Porque o grande ele não tá controlado Ele não tá controlado Só pelo bichinho, ele tá controlado totalmente Então não vai funcionar Corre, corre, corre Primeira tentativa não deu certo Não adianta correr, não vai adiantar correr Não vai adiantar correr Também esse gmail aí é burro É com uma pipoca Olha lá, duas armas, duas armas, duas armas De novo? Mais um teve bem Ah, esse aí foi Botaram ele recentemente É, botaram Olha lá, descontrolou tudo Agora corre Agora corre Olha lá, o grandão já era Agora corre Ó, agora armou nó Ó, mais um teve bem Tem que ter um botão desse teve bem Colocaram arma grande pra pegar os Colocaram arma grande Pra pegar os médio O grande não vai dar Vai dar não ainda? Não, não O grande apoderou demais E aqui, esse aqui é um híbrido? É um híbrido É um híbrido com o Wolverine aqui As garra dele Privada Ué, ele também tá sendo controlado Então ele é uma câmera? Não, 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 não Ele morreu Agora é um tank Olha lá o grandão O grandão, o grandão, o grandão O grandão, o grandão Eu vou tentar Ah, fine talent não é segredo não É com ele Olha lá, vai tentar descontrolar o gigantão Quer ver? Vou acionar Não vai acionar Será que vai? Será que vai? Será que vai? Não, impediu O GMain impediu Caraca, o GMain tá poderoso Caraca, o GMain tá poderoso Tá arrumado Tá arrumado Ih Ah, vai, vai O TV Man O TV Man vai aparecer aí? Vai, vai, vai Ó Isso é a pro Ó, ó, ó Pro player Ah, o TV Man O que é isso aí? Ó, já é de toilet caído ali Ó, ele usa só a luz Só a luz que ele usa Já deixa o híbrido de toilet paralisado Aquele ali ó Tá dedançando É que nem uma televisão de verdade, né? É A pessoa ficar lá vendo as séries Os filmes paralisados ali por maior tempo Esse daí Esse daí é mais apelão, ó Ó, novo método de proteção Vai, vai, vai Ele tem que arrancar pra depois da descarga Ah, sim É jóinha, pessoal É jóinha É jóinha É Deu sorrisinho Deu sorrisinho É Se ele pegou Ó Ó Ó os radioativos É aqueles que Que tem proteção extra Ó o TV Man Ó o gigantão É É Isso daí ó Velho, era novo Botaram agora É Então deixem o like, se inscrevam no canal Ativem o sininho E deixem o comentário aqui embaixo Tchau Tchau